As mulheres já estão ocupando o mercado de trabalho conhecido como o tradicional, mas, olhando assim, parece uma oficina comum, se não fosse por um detalhe a mais. Uma mulher é polidora de veículos. Aline é apaixonada pelo que faz. Foi um orgulho para mim, uma mulher polidora na área. É um trabalho como outro qualquer, só que é feito por uma mulher. E é uma equipe muito boa de estar trabalhando aqui. Eficiência confirmada pelo patrão e colegas de trabalho. Ela empenha o trabalho de forma muito agradável, muito certa, muito correta da forma que faz. E a gente está feliz com isso. A Aline é uma pessoa que tem sido exemplo para os demais funcionários, para toda a empresa, pelo seu nível de trabalho, sua educação, sua forma de trabalhar. Colocar uma mulher mecânica foi estratégia deste outro empresário para atendimento às clientes. Quando chega uma mulher assim, logo procuro, né? Botar na frente para poder dar o primeiro atendimento, que mulher com mulher se entende, né? É aqui que a Franciele coloca a mão na graxa e dá conta de deixar os carros em perfeito funcionamento. Eu sempre via carro passeando e falava assim, nossa, carro lindo, esse carro é meu, aquele carro é meu. Aí até que surgiu aquela vontade de virar mecânica. Fiz curso em 2011, aí eu vi que era a área mesmo que eu gostava e eu fui correr atrás para poder ter uma oportunidade, né? E o que dizer desta pequena notável? Cristiane é a única mulher no acabamento de chapas de mármore e granito e aprovada pelo encarregado. Ela tem um toque feminino, né? Mais cuidadosa, mais cautelosa. E com isso também os meninos também se agregam a isso, né? Passa a ter mais cautela, mais cuidado. Por ser um trabalho assim, pesado, né? Ela desenvolve bem, graças a Deus, muito bem aceita. Ela conta como entrou nessa profissão. Não são todas as empresas que dão oportunidade para mulheres trabalhar, né? Que dão mais para homens, porque o serviço é bruto, é pesado. Aí nisso eu peguei meu currículo e trouxe. Aí eu tive a oportunidade de vir trabalhar. Passei todos os testes, né? E estou aqui concluindo trabalhando nessa área da expansão, do acabamento de mármore e estou gostando. Parece fácil, mas como é para um homem usar esse equipamento pela primeira vez? A Cristiane trabalha basicamente com esse equipamento aqui, que é uma lixadeira. Cristiane, isso não é muito pesado para uma mulher? É, mas eu já estou bem acostumada a usar. Fica leve, né? Você acha que eu consigo trabalhar? Vamos ver, vamos tentar? Vamos tentar fazer uma troca? Vamos. Então segura o meu microfone, você reporta em um dia e eu vou polir aqui. Pode ser? Pode ser. Vamos lá então. Como é que se me ensina aqui? Você vai apoiar aqui, você vai apertar aqui, aí ela vai ligar. Vai. Aí você vai movimentar para baixo, para cima. Aí, agora você... É, acho melhor você ficar com a máquina e eu com o microfone. Valeu a experiência, tá bom? Tá bom, obrigada. Mas a realização profissional destas mulheres não para por aqui. Elas querem alçar novos voos. Eu gosto, sim, do que eu faço. Porque é interessante, né? Porque você vê um cliente chegando, olhando o material que você inspecionou, aprovando, né? Isso aí é gratuitamente, eu fico agradecida por isso, né? As mulheres já são responsáveis por 25% da força de trabalho na indústria capixaba. Em ambientes como este, antes ocupados apenas por homens, elas estão fazendo a diferença, ganhando espaço e também vencendo o pouco preconceito que ainda existe. E vem mais por aí. Só de matrículas já foram feitas até agora mais de 770 mil em cursos técnicos em todo o Brasil. Vencendo o mercado de trabalho, as mulheres também vencem o pouco de resistência que existe até em casa. E o seu noivo, como é que age com a sua profissão? Ele não é muito de acordo, não, mas ele acaba aceitando. Porque eu já era mecânica antes de conhecer ele. Mas se precisar também, você dá uma ajeitadinha na moto dele. Não, se precisar a gente mexe. De vez em quando mexe mesmo com o certo. Aí ele fica feliz. Com certeza. De graça.